A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, Dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria neste sábado, dia 16 de maio. Parabéns para Afonso Fonseca Odete Lima, os guardiões lá da paróquia de Cristo Salvador, completam hoje 35 anos de existência. Otávio Nasser, Patrícia Chaves, Paulo Edberg de Açailândia, Rogério Almeida, Ronei Oliveira, lá de Santarém, grande comunicador, apresentador do jornal Tapajós, Lá em Santarém, lá em Santarém, Ronei, Rosenilde Castro, San Carlos, Sabrina Cavalcante, Thiago Maia, Vani Mota, também lá em Santarém, Vitória Santos e Vitória Alves. Parabéns com a graça e a bênção de Deus para você que aniversaria hoje. Que bom celebrar a vida. Que bom dar graças a Deus pela existência. Sobretudo quando essa vida, essa existência, ela é pautada por princípios que são eternos. Não são princípios passageiros, princípios como a justiça, a verdade, a solidariedade, a fraternidade. Que bom quando essa vida, ela reconhece que ela depende do Senhor, depende do Criador. Então, parabéns quando essa vida é uma vida dignificada, abençoada, sacralizada pelo verbo de Deus. Quando essa vida é vivida na esperança da vida eterna. Parabéns, que Deus lhe abençoe e dê muitos, muitos anos de vida.